Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser sempre teu O que o corpo faz a alma perdoa Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Tchau 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 Tchau